A obra está quase concluída, resta apenas a pintura, os acabamentos e a instalação do forro. Em seguida, será feita a colocação da mobília no espaço que abrigará um novo restaurante popular de Palmas. E a gente nota que tem muita gente ainda que precisa de mais auxílio do sistema. Não é somente na saúde, no transporte, na assistência social. E muita gente com o Cade Único, às vezes é difícil comprar ou ter um prato de comida. Então nós compramos esse empreendimento aqui no centro de Palmas, faz uns quatro meses, e nós estamos adaptando ele para um restaurante popular. Poderão utilizar o restaurante popular as pessoas que possuírem cadastro no Cade Único. Serão servidos diariamente 145 pratos, um número que remete à idade da cidade. Então nós vamos servir 145 refeições no almoço, de segunda a sexta-feira, custo zero. Então ninguém vai pagar nada. Claro que vai ter um limite, 145. E nós estamos pensando também na viabilidade de se a gente consegue colocar marmitas, mais 100 marmitas. O investimento na estrutura ultrapassou 1 milhão e 60 mil reais. Segundo o prefeito, a obra beneficiará aqueles que mais necessitam. Para quem tem condições de ter um prato de comida todo dia, não precisa. Mas para quem não tem, precisa e muito. Então nós pensamos nessa parte social também, de implantar esse restaurante popular no centro de Palmas. No centro, o Correio aqui faz divisa conosco. A 50 metros aqui nós já temos o centro da cidade. O centro que as pessoas podem vir, trabalhar e para aquele que não pode comprar o par da comida, chegar aqui no nosso restaurante popular. Obrigado.